Enfeites natalinos, nós estamos ao lado aqui da casinha do Papai Noel, a casinha que foi preparada para receber o bom velhinho no dia 14 de dezembro aqui no município de Joara. Árvores de Natal que foram colocadas na Praça dos Colonizadores e também árvores que foram levantadas com enfeites luzinhas para iluminar aqui o nosso município. E assim, as pessoas estão perguntando o que será feito agora com esses enfeites natalinos? Onde serão colocados? Nós viemos em busca da resposta com o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Rissotti, que vai trazer para nós os detalhes de como vai fazer para poder estar guardando esses enfeites e se poderá ser utilizado em uma outra ocasião. Também perguntamos para ele se nesse ano tivemos aí algum enfeite, algum produto que foi quebrado ou vandalizado por pessoas e ele nos trouxe então informações a respeito dessa situação desses enfeites aqui no município de Joara. Já vamos começar a desmontar já a partir de semana agora que vem para poder já começar a tirar e esse material a gente está tentando tirar com a maneira melhor possível para você reaproveitar ele para o final do ano. Muito material desperde que ele não consegue manter, eles são praticamente muitas coisas descartáveis, mas sim, nós conseguimos já guardar desses dois anos que eu estou na secretaria, já o terceiro ano agora, nós conseguimos guardar muito material para poder reutilizar e ir em economia para o município. Esse ano foi um recorde de economia, na secretaria a questão de enfeites, fizemos butas de enfeites na cidade, que é onde a população gostar, elogiaram e sim com economia grande. Nossa economia, ninguém acredita que nós gastamos só um pouco de recurso aqui dentro. E agora nós começamos a retirar, de hoje para amanhã a gente começa a retirar algumas partes já, vamos retirar e guardar bem guardadinho para poder no final desse ano a gente já começar a colocar tudo de novo. Diferente do ano de 2022, para 2023, foi colocado arcos, foi colocado aí outros enfeites diferentes, em 2023 veio enfeites com outras caras, outras características, isso levou o que, um estudo para isso? Sempre, a gente está sempre na linha da frente aí já pensando no que ele fazer, eu fiz umas mudanças junto já para poder ver se conseguisse colocar algumas coisas diferentes, aí a gente, a empresa que ganharam, já contrataram também, tem uma pessoa para ajudar junto, a MM Decoração Mimária, ela deu o seu brilho também aqui dentro e com todos os seus trabalhos, ela foi contratada pela secretaria do Hudson, pela secretaria, pela empresa do Hudson, que é a Forge, né? A Forge, eles ganharam licitação em questão de montagem e desmontagem, em questão de você fazer esses enfeites aqui, e pegaram ela e eu tenho certeza aí que saiu essa coisa maravilhosa aí. A gente está sempre renovando e mudando algumas coisas, com pouco material, com pouco recurso, mas trazendo essas novidades diferentes para a população, para poder não deixar fazer sempre a mesma coisa. E sim, para a população chegar aqui e ver essas belas coisas que aconteceu esse ano, que eu tenho certeza que foi um sucesso, que a gente só viu elogio. Claro, nós não conseguimos agradar todo mundo, mas a maioria ficou contente, e muitas pessoas, muitas crianças aqui na praça, onde a gente fica mais alegre, a família aqui na praça, fazendo aqui tudo mais. Montamos, já desmontamos o palco, foi feito uns buracos na praça, que os pessoal falaram, ah, mas estão estourando aqui a calçada. Sim, fizemos uns furos, já foi tampado agora certinho, ficou igual estava. Então a gente está preservando até essas partes e tudo mais. Vamos preservar aqui na nossa cidade, nossa cidade merece ser preservado, e a gente ampliar, melhorar cada vez mais. Infelizmente, de anos anteriores, enfeites eram destruídos, acabavam sendo depedrados por pessoas. Esse ano, teve algum enfeite que foi destruído, alguma depedração? Sempre tem alguma coisa, sempre tem algum fio que o pessoal corta, uma mangueira que o pessoal corta, a orelha dos bichinhos aí que acabam quebrando, o pessoal derruba no chão. Então tem sempre alguma coisinha, mas esse ano foi um ano que menos aconteceu. E eu acredito que a população está vendo os trabalhos que a gente está fazendo, que é um recurso público e é um recurso que a gente tem que preservar. E eu estou vendo esse aí que está cada vez melhor, cada vez mais. Até, de todos os anos para cá, o carrinho do Papai Noel, onde tem seus bichinhos aqui, está tudo conservado. Quebraram uma orelhinha só, mas a gente conseguiu ainda segurar, vai dar tudo certo e vamos continuar melhorando, recolhendo nosso lixo, vamos continuar preservando o órgão público, onde a gente vê que a situação da população, eles estão vendo, e um está cuidando do outro. Então acaba denunciando um ao outro com a rede social, o cara tirou uma foto de Amanda, então todo mundo está esperto. Parabéns, Joara, parabéns, nossa cidade linda, maravilhosa, e vamos melhorar cada vez mais. Obrigado.